Fala minha rapaz, bora começar a semana aqui nessa conta, que essa conta aqui já tem um bom tempo que eu estou sem operar Esperando receber, mas bora fazer a nossa meta aqui ó, suportezinho, beleza? Ô caramba, tentando aumentar essa linha Ó, botar a linha amarelo Olha essa região de suporte pessoal, com vários toques aí ó Se ela romper, a gente entra a favor do objetivo aí, que é uma venda Se ela não romper, a gente espera o preço acontecer E aí sim a gente procura o gatilho de entrada, de compra ou de venda Bora só aguardar o preço, ó, tá rompendo ó Deixa ela tocar lá Deixa eu colocar nos 30 segundos Pegar uma confirmação aqui junto com vocês, ó Realmente ela tá respeitando aí Ó, rompeu agora rapaz, ó Mas ela respeitou ali embaixo uma região de retração, ó Você pode reparar, ó Eu coloquei a minha linha horizontal no corpo Ó, isso aí ó, se ela romper e ficar lá embaixo, eu vou entrar vendida aí agora nos 30 segundos, ó Deixa ela descer um pouquinho mais pra baixo, ó 10, ó 6, quando chegar no 3 eu entro vendida aí, ó Pronto, entrei vendida a favor do objetivo Agora é só aguardar o preço acontecer Pessoal, por que que eu entrei vendida aqui, ó Nós temos uma região de suporte que vocês podem ver com vários toques O candle chegou próximo, esse candle rompeu a estrutura nos 30 segundos, ó Peguei essa confirmação e entrei vendida a favor do objetivo Que a nossa força majoritária era a venda Então, obviamente, a gente prefere vender do que comprar nessa região Era um ponto interessante Rompeu a minha estrutura de suporte Veio com o candle de força a favor do objetivo A gente entra a favor e foi take aí de cara, ó Pessoal, tem muita gente que tá com dificuldade de entender sobre isso aqui É normal esse processo Você tem que continuar assistindo aí os nossos vídeos que a gente anda postando Nas minhas redes sociais Tanto lá no Tico Teco Tanto aqui no YouTube ou no Instagram Beleza? E quem quiser entrar na nossa comunidade Sabe que o link vai estar em qualquer lugar desse vídeo Ou na descrição ou no perfil do canal E se não tiver, é só você me chamar no privado ou nos comentários Que aí sim eu posso te mandar o link pra você ter acesso, beleza? Só bora, tome junto e fui!